Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma lista de aspectos, de características que vocês têm que checar em um aplicativo para decidir se é esse o aplicativo certo para você construir o seu segundo cérebro, tá? Por que eu estou fazendo isso? Muita gente para para me perguntar qual aplicativo é melhor, Notion ou Obsidian. Outras pessoas param para me sugerir aplicativos que eles usam, porque eles usam outro aplicativo que tem funções similares ou que é diferente ou que faz uma coisa que algum desses aplicativos Notion ou Obsidian não faz e a minha resposta para todo mundo é tudo bem, você pode usar o aplicativo que você quiser. Eu encontrei no Obsidian e no Notion, por motivos diferentes, o ponto onde funciona para mim o meu trabalho e eu vou dar para vocês agora quais são os itens que eu avaliei para poder fazer essa definição de que eu ia usar hoje em dia mais o Obsidian como segundo cérebro e eu tenho o Notion também para alguns templates específicos, algumas funções específicas e para trabalho compartilhado em que eu preciso de outra pessoa trabalhando comigo ao mesmo tempo, tá? Mas para o meu segundo cérebro mesmo eu uso o Obsidian. Então, vamos lá. Esses são nove, são dez, na verdade, itens para você avaliar nesse aplicativo que você está considerando testar ou que você está considerando transformar no seu segundo cérebro, seja ele o Notion, seja ele o Obsidian, não interessa, ou seja ele outro diferente. E também eu vou ter duas sugestões bônus para você dar uma olhada também no final que podem ser relevantes para o seu caso de uso. Esses itens eu tirei eles adaptados de vários vídeos, de várias técnicas que eu vi na internet, mas principalmente das falas do Tiago Forte, que é a pessoa, eu acredito, que popularizou mais o conceito, né? O termo segundo cérebro. E ele tem um livro que ele lançou há relativamente pouco tempo sobre o assunto que eu recomendo vocês lerem, né? Como construir um segundo cérebro. Deem uma olhada. Então, vamos lá. Quais são esses itens? O que você tem que prestar atenção em um aplicativo, em qualquer aplicativo, em qualquer ferramenta que você está pretendendo transformar no seu segundo cérebro? Lembrando que você pode usar mais de uma ferramenta para o seu segundo cérebro, desde que elas se complementem dentro dessa lista, ou que ambas as ferramentas, ou as três ferramentas, ou quantas forem que você precisa usar, elas façam sentido e elas cumpram essas categorias, que eu acho que são essenciais realmente de vocês trabalhar. Olha, a primeira coisa é pesquisa. O quão fácil é para você encontrar as coisas que você coloca lá dentro? Porque, seja usando Notion, Obsidian, LogSec, Evernote, não interessa, você vai chegar num ponto em que você botou tanto material ali dentro, tantos arquivos, tanto conteúdo, que algumas coisas vão ficar naturalmente esquecidas, outras você vai acessar depois de um, dois, três anos. Acontece comigo. Então, tem coisas que eu sei que eu anotei na época da minha graduação, que eu quero retornar para elas, e isso é uma coisa que eu observo muito no aplicativo que eu estou usando, e eu já usei vários, até chegar nesse sistema que eu tenho hoje. O quão fácil é de, na minha pesquisa, eu encontrar isso que eu estou procurando, tá? E não é uma questão só de ter lá o botãozinho para pesquisa, porque, honestamente, todo aplicativo decente que se preze tem esse botãozinho para pesquisar no seu folder completo de anotações, no seu sistema completo. Mas o quão fácil é de você achar essa anotação, mesmo se você não souber exatamente o nome que você deu para ela, porque, vamos ser sinceros, quando você começa a ter mais de mil, duas mil, três mil anotações, que é o meu caso, você não tem a necessidade e a obrigação de lembrar do nome que você botou em todas elas. Você pode lembrar do tema dela, de termos-chave que você sabe que está naquele conteúdo, e procurar por aquilo, tá? Então, vê aí qual é a capacidade de pesquisa que o seu aplicativo, que o aplicativo que você está considerando tem. Ele pesquisa só por título, ele pesquisa pelo material que está dentro do arquivo mesmo, ele tem um sistema de tags, que ele pesquisa nas tags também. Enfim, o quão avançada é a pesquisa aí do seu sistema, lembrando que você não precisa de pesquisa muito avançada, a questão é, o sistema de pesquisa dele satisfaz o que você precisa e tenta fazer uma previsão lá para o futuro, quando você tiver um monte de anotação, ou quando você mudar as suas áreas de interesse, as suas áreas de pesquisa, não sei, ele vai continuar atendendo, né, nesse esquema de achar o que você precisa, mesmo se você não souber exatamente o nome que você deu, ou exatamente como estão as coisas, se você tiver só uma ideia geral, quão poderoso é o sistema de pesquisa desse seu aplicativo. Segundo ponto a você considerar e avaliar nesse aplicativo que você está considerando é a capacidade de você reutilizar material. E nisso eu estou falando não só de copiar conteúdo de um lado para o outro, mas também de você usar templates, de você criar formatos prontos, que você pode reutilizar a qualquer momento, num clique, basicamente no estalar de dedos. A capacidade de você ter templates, basicamente, para anotações de livro, para certos tipos de pesquisa, para qualquer tipo de anotação que você repete muito, anotação de reunião, anotação de projeto de trabalho da faculdade, enfim, qual a capacidade de duplicar, de repetir, de templatizar o que você está fazendo, que esse aplicativo tem. Porque mesmo se você não fizer isso com muita frequência, hoje você vai sentir a necessidade de fazer isso, porque é uma automação bem simples, você vai perceber que tem coisas que você faz repetidamente, e se você tiver um template, se você tiver uma forma de dar um clique, e aquele negócio ficar preenchido, e você só ir para o conteúdo, isso vai facilitar muito a sua vida, e vai acelerar muito o seu trabalho. Então, qual a capacidade de templatizar, de duplicar conteúdo que você já tem, trabalhos antigos que você já tem, dentro desse sistema. Terceiro ponto a ser considerado, é o acesso. Então, tendo uma anotação, você consegue ter acesso a essa anotação rápido, ou você tem que ficar passando por vários folders, porque a estrutura do aplicativo é de folder, você tem que clicar em alguns botões diferentes, para poder acessar a anotação. Tem aplicativos que funcionam num esquema de, você tem um caderno, nesse caderno você tem, sei lá, pastas, e dentro da pasta você tem anotações. Tem outros sistemas que são simplesmente por tags, então você põe uma hashtag lá, e se você pesquisar por essa hashtag, você tem todas as suas anotações listadas. Tem outros aplicativos que nem se preocupam com isso, eles têm um sistema de pesquisa tão poderoso, que você consegue acessar com poucos cliques. Se eu botar o atalho para pesquisa e digitar um termo, ele vai me dar as coisas lá, e eu consigo achar com facilidade aquilo que eu estou procurando. Então, qual é a facilidade de acesso? Isso fica muito próximo lá do tópico 1, que era pesquisa, o poder de pesquisa que tem nesse seu aplicativo. Então, quão fácil é de você acessar uma anotação com o mínimo de esforço, o mínimo de trabalho possível dentro desse aplicativo, também para acelerar o seu trabalho. Ponto número 4, compartilhamento. O quão fácil é, ou se existe essa habilidade de compartilhar as suas anotações com outras pessoas, seja só por visualização, para compartilhar o conteúdo com elas, ou para colaboração, onde você vai ter outra pessoa contribuindo ali naquela página, naquela anotação, naquele arquivo. Então, qual é a facilidade com que isso acontece, e se existe essa possibilidade nesse aplicativo, nessa ferramenta que você está observando. Tem algumas que não têm isso por padrão, ou é muito difícil de trabalhar isso, ou você tem que fazer umas voltas para poder fazer isso, o que, de novo, não é um problema, porque você pode ter ferramentas se complementando, para dar um exemplo do meu caso, usando o Notion e o Obsidian. O Obsidian é muito privado, ele tem as minhas anotações particulares, as minhas anotações de pesquisas, anotações que têm conteúdo que eu vou compartilhar com outras pessoas, sim, mas eu não necessariamente faço isso pelo Obsidian, porque ele não faz tão bem esse trabalho de colaboração. Quem é que faz isso muito bem? O Notion faz isso muito bem. Então, eu uso um e o outro para se complementar. Então, avalie aí, dentro dessa ferramenta, ou dessas ferramentas, qual é a facilidade, qual é a habilidade dela de compartilhar, de ter essa colaboração entre pessoas, ou entre grupos. Número 5, é a editabilidade. Então, quão fácil é de usar esse aplicativo, de editar as coisas nesse aplicativo, tá? Um exemplo que eu dou, que algumas pessoas sentem dificuldade, é quando vão para o Obsidian e a linguagem é o Markdown. Então, elas têm que se acostumar com os códigos para deixar negrito, para deixar itálico, ou com os atalhos de teclado para fazer isso, o que não é um problema. Eu tenho vários alunos, várias pessoas que fazem consultoria comigo, que se adaptam super rápido depois que eles entendem como funciona. Mas, pode ser uma barreira para você, você pode não querer aprender, não ter o tempo para aprender isso, recomendo, porque é muito fácil, é muito simples, e é um formato que é maravilhoso para ser usado. Você pode transformar em qualquer coisa depois. mas, dependendo do aplicativo que você usa, ele pode ter uma formatação específica dele, pode ter as especificidades dele, e talvez essas especificidades sejam uma barreira para você, e sejam algo que, uma curva de aprendizado que não vale a pena para você. Então, quão fácil é de editar alguma coisa, de mexer nessa anotação, de usar, de fato, o aplicativo. O aplicativo de anotações é para anotar, quão fácil é de você fazer as anotações e as edições nesse aplicativo. Ponto número 6, agora, é o upgrade desse aplicativo, né, o subir de nível, a habilidade de, enquanto o seu segundo cérebro vai subindo de nível, porque a gente vai começar a ter muito conteúdo lá dentro, vamos começar a evoluir o formato do nosso conteúdo, a profundidade do nosso conteúdo. Eu gosto de dar o exemplo de um estudante de universidade, porque é muito fácil de ver, você começa no primeiro período com as matérias básicas, conceitos mais simples, e você termina lá no final fazendo um TCC com conceitos super profundos em que você vai destrinchar o negócio totalmente na prática, enfim, você vai para um nível totalmente diferente daquela matéria de primeiro período. Então, o quão confortável e o quão fácil é para esse aplicativo que você está usando lidar com essa diferença de níveis, desde o mais simples em que você vai botar ali um conceito super rápido, super raso, super fácil, até coisas mais complexas que você pode querer botar imagens, equações, tabelas, você pode querer fazer múltiplas sessões diferentes, enfim, quão bem esse aplicativo lidar com complexidade, com esse upgrade de conhecimento. Característica número 7 para você observar, estou difícil de contar aqui, Característica número 7 é a transferência, então, com que nível de confiança você vai ser capaz de pegar suas anotações e levar para um outro aplicativo. Eu já contei essa história quando eu estava comentando sobre Notion versus Obsidian, por que eu uso os dois, por que você pode querer usar só um ou os dois juntos também, enfim, eu comento sobre isso que eu passei por vários aplicativos, eu comecei meu segundo cérebro há mais de década atrás, eu estava começando a minha graduação 2010, 2011, 2011 foi quando eu comecei, mas aí já, 2010 eu estava nesse mundo de anotar digitalmente e tal, eu comecei lá atrás e aí eu comecei usando Google, anotações do Google, ferramentas do Google, aí conheci o Evernote que era muito mais poderoso, passei por Evernote, daí fui passando por algumas alternativas para gerenciar tarefas e tal, cheguei no Notion, do Notion, passei para Obsidian, só que isso não foi linear, de um para o outro, no meio de um para o outro eu vi outras alternativas, outros aplicativos, testei tudo isso, e quando você começa a testar vários aplicativos, uma coisa que você quer fazer é pegar as suas anotações, jogar de um aplicativo no outro, para você testar esse outro aplicativo, para você ver como é que esse aplicativo lhe dá com aquelas anotações que você já tem, que já é um histórico, você não vai abandonar aquele histórico, você quer aquele histórico, então, quão bem você consegue fazer essa transferência, porque é um negócio doloroso, muitos aplicativos aí fora, eu diria até a maioria dos aplicativos aí fora, tem formatos proprietários, que não é simplesmente apertar um botão e ele manda de um aplicativo para o outro, é um processo dolorido, então, quão fácil é de você pegar o conteúdo que você tem em um aplicativo e jogar no outro, ou abrir em outro aplicativo se você quiser, tá? Outra vantagem aí de usar o Markdown ou aplicativos com Markdown, Obsidian, Realm Search, Hypernote, LogSec, também usa Markdown, se não me engano, porque é um formato que, como eu falei, você pode transformar no que você quiser depois, em quase tudo que você quiser depois, então, quão fácil é essa habilidade de transferência? Característica número oito para você verificar é conexão, então, a habilidade de você conectar um pensamento, uma anotação com outra, de fazer as coisas se comunicarem, as notas se comunicarem uma com a outra, se você estiver lendo uma nota, de repente, ele menciona um conceito que está em outra anotação, você pode ir direto de uma para a outra, você consegue linkar uma para a outra, assim, então, quão fácil é de fazer isso ou se esse aplicativo tem ou não essa habilidade de fazer isso, tá? E quão rápido é para isso acontecer, tá? Característica número nove é a captura, então, quão fácil é de você capturar conteúdo nesse aplicativo e qual a capacidade de captura, então, ele consegue capturar só texto, ele captura imagem, ele captura arquivos, ele captura áudio, tá? E, claro, verifica isso nas suas necessidades, eu, por exemplo, no meu segundo cérebro propriamente, eu não gosto de ter captura de áudio, eu acho que mistura demais, complica demais as coisas, eu tenho um outro aplicativo para fazer captura de áudio, que eventualmente eu uso um software para converter para texto, ou eu mesmo escutando depois eu faço um resumo daquilo que eu capturei, é só para guardar uma ideia, enfim, então, você avalia aí os tipos de captura que você precisa e se esse aplicativo, ele atende você nisso aí, tá? E a característica número 10 é organização, então, quais são as ferramentas que esse aplicativo, que essa ferramenta que você tem, ela disponibiliza para você organizar o seu conteúdo, e aí, escolha pessoal, como você quer organizar o seu conteúdo, eu vim de um histórico, que é o nosso histórico padrão, que é o que a gente está acostumado, é ter aquelas pastinhas parecidas com um computador, você tem as pastinhas de um tema, aí você põe os arquivos daquele tema naquela pasta, aí de repente você cria um outro tema, você põe os arquivos daquele outro tema naquela pasta, a necessidade que eu senti ao longo do tempo foi, tem coisas que tem um overlap, elas se conectam, elas se juntam às vezes e você precisa que uma anotação meio que refira a dois conteúdos diferentes, a dois tipos de coisas diferentes, então, quais são as ferramentas que esse aplicativo tem? Ele te possibilita colocar hashtags, colocar tags, e aí mesmo que eles estiverem em pastas separadas, você sabe que os temas se conectam, aquela anotação refere a dois temas de pastas diferentes ou você tem como no Obsidian, no Rome Research e outras alternativas similares, em que você faz uma conexão e você não precisa ter organização de pasta nenhuma se você não quiser e no gráfico você consegue ver como é que uma coisa se relaciona com a outra, ou você gosta e precisa daquela estrutura padrão clássica de pasta, subpasta, subsubpasta e por aí vai até você chegar no seu arquivo, tá? Então, vê quais são essas ferramentas que são disponibilizadas, não precisa escolher um formato para você, tem ferramentas que disponibilizam basicamente quase todos esses formatos de organização, você faz do jeito que ficar confortável para você, então veja quais são as ferramentas que esse aplicativo que você está considerando tem e quais são os formatos de organização que você pode ter, se de repente você mudar de ideia, você pode trocar essa organização, como eu falei, eu vim daquela estrutura organizada, percebi que não funcionava para a forma como a minha cabeça super criativa e super bagunçada funciona, então eu fui para esse modo mais até o casting, mais livre, baseado nas conexões entre conteúdos, mas ao longo do tempo eu percebi que eu precisava de um híbrido, então a conexão é mais serendipitous, serendipitous, mais assim, ao acaso, entre aspas, quando de repente surgia uma conexão entre uma coisa e outra, funcionava e eu via ela no gráfico, mas às vezes eu precisava de uma estrutura de pasta para certas categorias maiores para não deixar tudo solto, o caos também não é legal, e o Obsidian, que é a minha ferramenta principal de uso para segundo cérebro, anotações, ela me atende nisso porque ela me deixa organizar no caos e me deixa organizar na estrutura também, então para mim funciona, vê aí o que você está considerando, se ele tem essa possibilidade, quais são as possibilidades que ele tem e se te atende. E aí eu prometi dois bônus para vocês, o primeiro bônus, que vamos considerar que seja o item 11 para você considerar, é segurança, então o quão seguro está o seu conteúdo nessa plataforma, tá? E eu já discuti um pouquinho disso também naquele vídeo Notion versus Obsidian, onde eu falo que uma vantagem do Obsidian em relação à segurança é que você é dono das suas anotações, ela está numa pasta no seu computador, você só está usando o aplicativo para interpretar aquele arquivo de texto, porque o Mark dá um arquivo de texto para interpretar aquele e botar um formato bonitinho para você, mas se de repente o Obsidian parar de funcionar, o aplicativo morrer, você tem aqueles arquivos de texto para você e eles estão sobre sua posse, eles não estão no sistema da empresa Obsidian, né? Por outro lado, o Notion tem o próprio sistema da nuvem nele, então seus arquivos estão lá, se você desinstalar o aplicativo, suas anotações não estão mais no seu computador, elas estão lá no Notion, você precisa voltar lá no Notion para acessar elas, para exportar elas, você está limitado aos formatos de exportação que tem disponíveis no Notion, o formato proprietário, então eles decidem o que é que eles querem que você possa exportar ou não, e como está no sistema deles, na rede deles, eles têm acesso a ler ali o que você quer, claro que toda empresa tem a sua política de privacidade, aquela coisa toda, mas considere segurança, estude um pouquinho como é que funciona esse aplicativo e se você se sente seguro ou confortável usando o formato que eles disponibilizam para vocês. E o meu bônus número dois, que vamos considerar como a dica doze, é automação, então fazer as coisas de forma automatizada, repetir as coisas que a gente mencionou lá no template, na duplicação de conteúdo, quão fácil é de você, ou esse aplicativo ele te dá a possibilidade de você fazer das coisas acontecerem sem você precisar estar lá o tempo todo dando comando, apertando botões para elas acontecerem, se você definir, eu quero automatizar essa função, eu quero automatizar essa função, e aí todo dia, toda semana, você atualiza isso. no caso do Notion, você tem agora, tem atividades recorrentes, ele tem ferramentas lá que possibilitam você dizer, eu quero que isso se repita todo dia, toda semana, todo mês. No Obsidian, a gente tem o plugin Data View, que pega informações específicas, baseadas em data, baseadas em tags, baseadas em qualquer coisa, e cria listas, tabelas para você de forma automatizada. outros aplicativos tem outros formatos diferentes também de trabalhar com isso. Não é exatamente um exemplo de segundo cérebro, mas o Google Agenda, você também pode programar lá uma atividade para se repetir também, então toma para você, você não precisa ficar todo dia botando lá, eu tenho que fazer tal coisa de tal hora a tal hora, no outro dia também, no outro dia também, no outro dia também, você só pode dizer ele, repite todo dia, e ele vai repetir todo dia. Tá? Então, eram esses os tópicos que eu queria que vocês considerassem na hora que vocês estiverem avaliando aí algum aplicativo para usar como seu segundo cérebro ou para usar como complemento do que você já tem definido no seu sistema de segundo cérebro. O segundo cérebro não precisa ser um aplicativo supremo, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês, vocês podem combinar os aplicativos que funcionam para vocês e isso tudo vai ser o seu segundo cérebro. É qualquer coisa que livre a sobrecarga mental para que você saiba eu tenha uma informação aqui nessa caixinha de ferramentas digitais ou físicas ou o que for e eu posso liberar a minha cabeça para fazer o que ela faz de melhor. Ter ideia, ser criativa porque eu sei que eu vou encontrar o que eu preciso aqui. Está tudo anotado aqui, não será esquecido. Então, você confia naquele sistema e o seu cérebro relaxa, tá? Então, vejam isso, não interesse com o aplicativo que vocês estejam usando, garantam que vocês tenham aí um bom domínio desses tópicos e avaliem ele baseado nisso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem um like aqui para me ajudar a continuar produzindo conteúdo para vocês. Se tem outras características que você gosta de olhar em aplicativos para definir se você vai usar eles ou não, comenta aqui embaixo para ajudar todo mundo. Às vezes, o critério que você usa pode ajudar alguém a definir se vale a pena ou não ele se dedicar a um aplicativo porque depois que você se dedica a um aplicativo para tocar para outro, é um processo doloroso. Às vezes, não vale a pena, às vezes, a gente procrastina para fazer isso, mesmo se o aplicativo for melhor porque você já está acostumado com um. Então, fazer a escolha certa pode fazer a diferença na sua produtividade a longo prazo. Eu espero ver vocês no nosso próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativos. Tchau!